Morro, chute, puxão de cabelo, pisou aqui, assim. A dona de casa e o ex-marido já estão separados há quatro anos. Na madrugada do dia das mães, ele teria invadido a casa em que ela mora com as duas filhas. Eu saí para ajudar numa festa, para poder ajudar em casa com dinheiro. E quando eu voltei, as meninas mandaram mensagem para mim, que ele bateu nelas, estava lá bêbado, drogado, falando que ia matar elas. E quando eu cheguei lá para ver, ele estava no portão já me esperando. Foi onde ele me espancou e espancou o rapaz que me deu carona de carro para chegar mais depressa. Elisiane e Luiz Cláudio Ferreira foram casados por 12 anos. Ela conta que em quatro anos de agressões, já fez oito boletins de ocorrência, tem cinco medidas protetivas e Luiz já teria sido preso por quatro vezes. A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Em 24 horas, quatro ocorrências chegaram aqui na delegacia de Varginha. Em uma delas, o marido é suspeito de agredir a esposa com martelo. Washington, Carlos e Alessandro, nomes e idades diferentes. Mas todos estão presos pelo mesmo crime. Foram lavados três fargantes, maio da penha, com violência doméstica e familiar. Alessandro Moraes da Silva, de 23 anos, foi detido porque, segundo a polícia, fez ameaças à mãe dele e com um detalhe, no domingo, dia das mães. Washington da Silva Oliveira, de 29 anos, é suspeito de agredir a mulher com martelo. Por causa de eu ter uma menina, ela não estava cuidando da minha menina direito. Fui tirar essa situação, ela que me agrediu. Eu acabei empurrando ela. Quem convive diariamente com a violência em casa tem medo. Não tem como aguentar esse tipo de vergonha, né? Porque é família, é na rua, como é que eu vou sair na rua assim? É, a violência doméstica é muito mais comum do que se imagina, uma tristeza mesmo.